A vida na cidade vem substituindo cada vez mais a do campo. Além disso, as moradias têm se tornado cada vez menores. Mas será possível trazer hábitos do meio rural para dentro de casa? Hoje em dia, muita gente opta por morar em apartamento. Comigo não é diferente. Mas a falta de espaço já não é mais desculpa para não ter uma horta. Eu, por exemplo, já aderi à minha. E quem me ensinou a fazer foi a engenheira agrônoma Magdalena. Então agora é a vez do passo a passo da nossa mini horta. Então, Magdalena, eu gostaria que você contasse como é que a gente começa esse processo. Então, Letícia, primeiramente a gente começa separando os materiais que a gente vai precisar para montar a horta. Então aqui a gente tem um pouquinho desses materiais, sendo que alguns deles a gente pode estar otimizando e estar utilizando com outros tipos de materiais também. Então, a gente precisa ter uma floreira, isso pode ser também uma garrafa pet, pode ser uma caixa, pode ser um pneu, pode ser qualquer tipo de material que suporte e sustente a horta. Para o sistema de drenagem, a gente vai precisar colocar dentro da mini horta também, algumas, pode ser argila expandida, como também pode ser utilizada brita. O sistema de drenagem é super importante para que a planta não fique depois com muita umidade e acabe, então, necrosando as raízes. A gente precisa também uma manta bidim, que então a manta bidim serve para a gente fazer uma leve separação entre a parte de baixo, então, do dreno e o substrato. A gente precisa o substrato, que ele pode ser um substrato já encontrado preparado, que ele já vem, então, com todos os nutrientes, tudo que a planta vai estar precisando. A gente pode construir a nossa horta, então, de apartamento, tanto com sementes, que elas demoram em média 15 dias para estar germinando, e a gente pode estar utilizando, então, também as mudas, diretamente sendo transplantadas. E um passo importante é a gente ter aí um borrifador também, que quando a gente faz a aplicação via semente, elas devem ficar sempre superficiais no solo. E quando a gente coloca um copo d'água, isso pode estar levando as sementes no suco mais para baixo da terra. E aí, então, ela acaba não conseguindo germinar. Então, a importância do borrifador. E depois de apresentar os materiais, então, eu gostaria que você me contasse como é que a gente começa a montagem dessa mini horta. Então, primeiramente, a gente deve sempre lembrar que embaixo da floreira a gente deve deixar alguns furos para que a água consiga, então, estar extravasando. Depois de colocada, então, ou a argila expandida ou a brita, a gente coloca, então, a manta. Então, a manta, ela deve ser colocada aqui sobreposta e colocar os lados, então, para cima, para evitar, então, que o substrato tenha contato com a argila de baixo. Depois é só a gente passar a colocar, então, esse substrato. E aí a gente pode, com a mão mesmo, estar condicionando a manta. Tem que preencher ela toda? Sim, porque ela precisa ter uma área de contato grande para ela conseguir crescer a raiz também. Depois disso, então, se a gente utilizar o plantio via sementes, a gente faz um sulco no meio e vai, então, largando a sementinha. No caso, agora, para exemplificar, a gente vai estar fazendo o transplante das mudas. Então, manualmente, a gente só vai colocando, então, as nossas mudinhas. Importante deixar um espaçamento entre as plantas, então, mais ou menos, aí, em torno de uns 2 a 4 centímetros. Aqui, então, eu vou estar utilizando a cebolinha e a salsinha, que são temperos que a gente utiliza no dia a dia da nossa casa, então, para alimentação. Mas pode ser qualquer outro tipo, né, Magdalena? Pode, pode ser outros tipos de verdes, de condimentos, de temperos. E aí, então, assim, a nossa mini horta vai ficando aí prontinha. E, além de tudo, fica bonita, né? Fica. E agora vem o passo importante que você estava falando desse borrifador. O que é que ele tem de tão especial, então? Então, assim, a mini horta é muito importante, então, que quando a gente faça a irrigação dela, a gente não utilize, então, a água em muita concentração num lugar só. Então, em vista da profundidade da semente. Com o borrifador, então, a gente consegue estar umidificando, sem estar colocando muita água no mesmo local e também não afundando a questão aí das sementes. A mini horta, então, a gente deve estar irrigando ela, no mínimo, aí umas três vezes por dia. E sempre tem que manter bastante úmida, então, a terra ou o substrato. Depois de finalizar a hortinha, basta prestar atenção nos cuidados que ela precisa. O importante é a gente alocar ela dentro de casa ou fora, se for numa varanda, numa sacada, que ela pegue uma luminosidade de umas cinco horas por dia. O ideal é o sol da manhã. Se for próximo a uma janela, também, uma janela da cozinha, lavanderia, que são locais que a gente pega a maior insolação durante a manhã. E muito importante, então, essa questão da irrigação, principalmente nos primeiros dias, onde ela está germinando ou ela está, então, começando aí a se estabelecer. E aí, então, fica comprovado. É possível trazer hábitos do campo para dentro de um apartamento. Este, aliás, é um dos maiores benefícios de ter uma mini horta. Mas essa questão do contato com o dia a dia no campo, hoje ele tem, assim, várias novas, então, áreas, várias ciências comprovadas que trazem as vantagens disso. Então, uma das grandes áreas aí da agricultura urbana, que é a permacultura, que é o uso da agricultura dentro do espaço aí urbano. Então, não tem desculpa para não ter a hortinha, né? Não, é só colocar a mão na terra. Não, não tem desculpa para não ter a hortinha.